Mais de dois mil diretores de escolas estaduais se reúnem durante três dias aqui no Minacentro, em Belo Horizonte, para discutir a metodologia do Reinventando o Ensino Médio. O programa da Secretaria de Estado de Educação reformula o currículo escolar com disciplinas de empregabilidade. Durante a abertura do congresso, o governador Antônio Anastasia e a secretária de Educação, Ana Lúcia Gazola, anunciaram que o programa será universalizado e chegará a todas as escolas da rede estadual de ensino até 2016. O objetivo desse programa, portanto, é ofertar a eles uma pré-profissionalização. Eles terão conhecimento e contato com conteúdos que vão permitir a eles uma melhor capacidade no futuro, no momento que for escolher também a sua profissão e o objetivo hoje, nesse grande esforço que fazemos em todas as escolas estaduais que tem o ensino médio, é exatamente isso. Para a Agência Minas, repórter Ana Flávia Nunes.